Gente, oi, boa noite, o vídeo de hoje é, eu vou fazer uma chapinha no meu cabelo, eu ia fazer um babyliss, só que eu acho que não vai ficar com um som muito legal, acho que não vai ter som nenhum pra falar a verdade, então eu vou fazer chapinha, mas primeiro eu vou pinjar o cabelo e passar o protetor em termo incomum, aí a gente começa. Não sei, estou embaraçado aqui, misericórdia. Não sei, não sei, não sei. Tá, tá, tá aqui esquentando, enquanto isso eu vou passar o protetor térmico. Não sei, eu coloquei muito perto do rosto. Esse aqui tá vencido, mas é o que eu tenho, eu espero que adiante, porque eu sempre uso ele. Mas eu queria aquele spray, que é tipo uma aguinha, assim, porque esse aqui é tipo um creme, né? Mas sei lá. Mas esse aqui. Então, vamos passar. Meu cabelo tá sujo. Eu geralmente não faço jabinha. Eu faço babyliss, que eu acho que combina mais também, porque meu cabelo tá muito curto, sei lá. Tipo, o corte dele, o jeito dele, eu acho que fica muito mais bonito com babyliss. Mas, fica com o som mais legal. Olha que bonitinho. Dá uma sondolada aqui atrás. Eu acho que tá arrepicado, né? Mas, enfim. Deixa eu passar mais. Agora vamos lá. Eu vou prender a parte de cima, assim, ó. Prendi essa parte aqui, e eu vou começando fazendo aos poucos. Tá. Aqui. Tá tão quente, queimam a mão. Não sei se eu faço pra dentro ou pra fora, mas acho que pra dentro, né? Na pontinha. Caramba. Quanto parece que vai ficando... Palha. Queim Calma. Calma. Queim tá tão quente. Calma é o teu dedoro. Olá, calma. Calma dá pra também. Calma? Calma dá pra você. Calma. Calma dá pra ustedes. Calma ás que quería. Calma na τα floating prendeste. Calma. aqui atrás, meio difícil vou soltar mais agora nossa, ela está linda mais enfim ai olha isso, mano, está destruindo o cabelo acontece, né gente acontece nossa, essa partinha que está descolorida, está difícil porque está muito seco o cabelo e aí está vendo o barulho que faz, tipo meio que gruda e quando você pega aqui está numa textura de palha como se estivesse deletendo o cabelo, sabe tipo aquele cabelo de barbe sintético que derrete ai meu Deus do céu ai, eu estou gostando, gente eu nunca faço jabendo eu consegui cortar meu dedo bem aqui dentro com um saco de roupa um saco de papelão e aí ai 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 tentei ficar com ventilador ligado que está muito calor só que ficou com muito barulho tava me incomodando tava um negócio zumbido ai eu acho que no vídeo vai ficar pior ainda tentei Vou fazer um pouquinho mais aqui atrás Vou fazer um pouquinho mais aqui Eu falo aqui Eita, marcou aqui, ficou feio, ficou feio, ficou feio, olha isso, me vergonha. Nossa, essa parte aqui embaixo que tá descolorida, é impossível modelar, é impossível, ela marca, ela tá vendo? Ela amassa, fica muito feia, meu Deus do céu, não tem como isso aqui, não tem como, gente. Não, não pintei no cabelo de vocês, mentira, pintei sim, porque vale a pena. Enxoa depois de um tempo, mas vale a pena, porque não, gente? É o famoso cabelo cresce, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ai! É muito legal. Vamos lá. Tá, não ficou exatamente liso porque, quer dizer, não ficou exatamente, tipo, aquele liso escorrido, né, porque, nossa, esse aqui. Porque, agora dá um cheiro de palha queimada aqui. Ok. 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 Ele não ficou do jeito que eu queria, eu queria que ele estivesse ficando pra dentro, ele tá, tipo, virando pra fora, mas eu já tentei pôr pra dentro, mas não vai. Ok, ele amassa. Deixa eu pegar um pente. Ok. E aí, agora. Ok. Ok. Basicamente, ficou como ele tava antes. Ai, gente. Não faltou nada. Ai, nada. Nada, nada, nada. Só ficou pior do que tava. Tá. É por isso que eu não faço chapinha, gente, porque não dá. Eu não sei fazer. Olha isso. Meu Deus. Mano, meu cabelo tá muito seco. Misericórdia. Tá. Eu vou pegar um olhinho pra passar. Pronto. Peguei esse aqui. Nossa, tá tudo estragado aqui. Mas... Queria tirar a reparação daquele curso. Tem um cheiro tão bom. Se isso aqui dá um trato nele que ela vai fazer milagre, não vai, mas vai parecer que fez um milagre. E é isso que importa. Nossa, meu cabelo tá muito feio, muito feio. Meu Deus. Por isso que eu faço babyliss, porque aí ele esconde. Né? Ele esconde. Esse corte esquisito. Nossa, eu odiei corte do meu cabelo. Aí você não tem o que fazer. É... Ele esconde, né? Um pouco do corte. Ele dá, tipo, uma graça maior. Não fica tão esquisito. Então... Geralmente, né? Na época que eu tinha o cabelo nessa altura. Só que não era pintado. Era muito liso, muito liso. Era lisíssimo o meu cabelo. Mas não é mais, porque eu descolorei. E aí ele secou. Aí ele ficou tipo aquele liso armado, né? Tipo assim. Tipo... Tipo isso. Então... Mas eu acho que é isso, gente. A solução pra esse problema. Cortar o cabelo. Em breve cortaremos. Mentira. Vou esperar. Eu vou sossegar um pouco. Mas... É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que tenha dado pra relaxar, pelo menos. Muito obrigada por assistir. Muito, 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 muito obrigada. É isso. Tchau. Tchau. Tchau.